Alô, é da Brinquel! Eu quero comprar um brinquedo por telefone, pode? Que bom! E pela loja virtual? Ah, que legal! Eu posso comprar na loja também! Bonecas Monster High, Mônica Patinadora, Baby Alive, Brinquedos Lego, Baby Blade com Arena, Super Punk Imobiliário Eletrônico, Chogo Mega Senha, Super Motos Elétricas, ligue 30736 mil e receba em sua casa ou compre pelo site. Tudo em seis vezes, sem aumento. Alô, Brinquel!